Estava tão tristone quando ela apareci Os olhos que bastiam logo me estremeci Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi o que você plantou Por isso que nos falo que eu sou um sonhador E minha cliente fica pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Sabes, tu lhes diz, sou cabrana, peixe A pecagem, colheiras, patatas da terra Hoje sou mulher ou até pra guerra É amor É amor É amor É amor É amor É amor